Tá começando o Tarde Demais e hoje é dia de receber mais uma pessoa que faz história aqui no SBT. Ela vai relembrar como é que foi o início dela aqui na TV e também contar algumas histórias aí desses bastidores. 12 anos de casa completos este mês, tá? Quinta-feira é mundialmente conhecida como Dia do TBT. Nada melhor do que relembrar então a trajetória desta personagem que nós temos aqui hoje. E também jogar o jogo da memória. Vamos nos divertir juntos. Manda aí um WhatsApp. 18982063643. Tarde Demais, no ar! É, galera, vocês estão ansiosos? Eu também estou, né? Então vou logo chamar ela. Vem pra cá, Renata Dias. A nossa Renata Demorou. Demorou, demorou, mas minha vida me orou. Demorou, tem o modelo, né? E aí, Rafa, como é que você está? Oi, gente! Tudo bom? Voltei. E aí, Rê, quantos anos de casa? 12 anos de SBT. 12 anos. Completei no dia 8 de agosto. Muita história, Rafa. Muita história. Meu Deus, 12 anos de SBT é muita coisa. É muita coisa. Quando você entrou aqui, o que você fazia? Eu entrei, vim pro SBT pra fazer produção de jornalismo. Fiquei 7 anos na produção do jornalismo. Pro pessoal de casa reentender, o que o produtor faz? Produtor. O que o produtor faz? Ele procura assunto pra fazer matéria e colocar no jornal. Então eu fazia a produção dos dois jornais, o primeiro e segunda edição, até que surgiu o Bem na Hora e eu fui convidada pra participar da produção do Bem na Hora. Então o que eu fazia lá? Encontrava todas aquelas histórias que nós mostrávamos no programa. Então era aquela pessoa responsável em garimpar histórias. E depois você veio pro lado de cá. É! Eu ficava nos bastidores aí do nada, gente. Do nada. Vem parar aqui. A gente tá vendo as suas fotos aí, você correndo também. Ah, eu sou atleta também, nas horas vagas. Uma grande praticante de corrida. Vai correr inclusive a São Silvestre esse ano, né? São Silvestre. A Mira perguntou qual o seu hobby, né? O meu é corrida, sem dúvida alguma. Exatamente. A nossa querida Renata Demorou. Renata Dias começou aqui na TV como produtora e hoje veio pra cá, pro lado de cá das câmeras. Rê, presta atenção ali, ó, que nós preparamos uma surpresa pra você, aqui da nossa equipe, pra você relembrar uma boa parte da sua trajetória aqui na TV. Pode mostrar pra ela, galera. A gente tinha aqui uma representante do Bem na Hora nessa corrida. Ela conseguiu, ela conseguiu, olha só, o segundo lugar na categoria 3034. O Bem na Hora, ele veio de encontro com esses tipos de ações, né? E quando a gente viu essa campanha do asilo no Facebook, a gente não pensou duas vezes em ajudar. E é maravilhoso estar aqui proporcionando alegria, assim, de coisas simples, né? Foram um presente simples que vão fazer a diferença na vida desses idosos aqui do lar. A Demorou está aqui comigo, preparadinha pra contar uma piadinha. Que coisa boa. O que que é isso? Piadas. Ah, piadas. Quem come mais besteira? Já respondi. Muito, mas põe muito atrás disso. Ô meu Deus, é a Demorou. Gente, ó, eu fui de boa agora, porque era só um ensaio, né? Como vocês podem ver, o pessoal dessa televisão aqui resolveu finalmente me dar valor, né? E agora, o Bem na Hora é só meu. Então, se você tem dúvida sobre relacionamento, chegou a hora da Demorou. A nossa conselheira amorosa, com mais de 55 mil certificados, é isso? É impressionante o que ela tem de habilidade pra falar sobre isso. Olha os corações caindo. Olha os corações caindo. Ah, mas que bela maneira de descobrir que eu sou gêmea, atropelando a minha irmãzinha. É daqui que eu tiro o meu sustento. Eu lavo roupas neste riacho. Por isso, agora eu sou conhecida pelas damas da sociedade como Maria da Roupa. Eu esqueci de falar, eu sou atriz também. Exatamente. Além de tudo, ela é atriz, gente. Atriz nas horas vagas. Renata, quando você revê essa sua trajetória gloriosa e esse seu ápice agora, o que você sente, Rê? Gente, sinto orgulho. É muito legal, né, escrever uma história assim. Porque aqui, assim, o SBT, ele proporciona a gente aprender, né? Eu acho que aqui é uma grande casa, é mais que um emprego, que é a casa da gente. E a gente aprende muita coisa e é muito gostoso trabalhar aqui. Ah, eu vejo isso aí e dá uma orgulho e dá saudade, né? Muito legal. Exatamente. E conta pro pessoal de casa também que talvez muitos deles já te viram aí pela programação, né? Fazendo o seu novo trabalho e também tem mais uma novidade, né? Ah, é verdade. Pra quem tá sempre ligadinho no SBT aí na hora dos intervalos comerciais, vocês estão vendo a minha cara? Tô fazendo TV oferta. Muito legal, um projeto muito gostoso. Tô adorando fazer, tô conhecendo muita gente, tô aprendendo muito. E tô achando o maior barato, Rafa. Gostei, eu gostei. Gostei do varejo. E tem um novo quadro também. E tem um novo quadro, vem aí, estamos preparando. Demorou, mas cheguei. Vai ser um quadro de entrevistas. Vou estar aí... Sem muitos spoilers, hein? É. Não, eu vou em algumas cidades. Se você tiver alguma história boa na sua cidade, já manda zap aí pra gente. Uma história curiosa para Renata Demorô. Renata... Preciso, preciso de histórias. Renata... Você já teve um pano passado, já te demos uma moral, mas o intuito desse programa é jogar. Então... Eu sou muito boa. Você tem, você tem uma boa memória, justamente. Então vamos dar uma olhada, Renata Demorô e pessoal de casa, como são as regras do Jogo da Memória do Tarde Mais. Pode rodar. Vamos às regras do Jogo da Memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais pra casa. Entendeu, Renata? Eu entendi. Agora falta lembrar. Para lembrar, nós preparamos o gabarito. Concentre-se. São cinco segundos. Pode soltar pra ela. Já era. Já era, Renata. Já? Gente, por que rápido assim? Tá no VAR, tá na regra, tá no livro. Artigo 158 lá. Eu já vou acertar agora, você vai ver. Eu tô falando. Você duvida? Então vamos lá. Eu gravei uma aqui. Eu também. É? Aham. Tá tudo pronto aí, Daniel? Pode começar o Jogo da Memória? Primeira rodada para Renata Demorô. Pode escolher a sua primeira cartada, Renata. Número um. Número um para Renata Demorô. Andréa Melo. A nossa apresentadora aí do primeira edição. Aí, Andréa. Vamos ver se você vai me dar sorte, hein? 23. 23. Boa! Ela prometeu e cumpriu. É. Eu prometi tudo e entreguei tudo. É verdade. É verdade. Agora eu quero ver o próximo. Segunda rodada para Renata Demorô. Renata, estamos vivendo uma seca de troféus aí. Ah, é? Então vamos acabar com isso. Vai, vamos lá. Vai chover hoje aqui. Já tá chovendo. Segunda rodada. Segunda rodada para Renata Demorô. Renata Dias. 11. 11. É a Pathy? É. Ela mesmo. Patrícia Abravanel, a filha do dono. 16. 16. Será? Eu acho que não é, mas eu só joguei. Vamos lá. Soi, Joe. Ah, Rafael, gente. Pelo amor de Deus. De promissão para o oeste e noroeste paulista. Tá. Cadê, Renata? Cadê a sua? Número 4. Número 4 para a Renata Demorô. Será? Jéssica Tábuas. Jéssica, Jéssica. Jéssica, Jéssica. 20. Será que estará a Jéssica Tábuas do número 20? Jéssica, por favor. Luiz Barreto. Ah, Barreto. Renata, você está indo bem, sabe por quê? Você está adotando uma boa tática. É, eu estou abrindo primeiro as caixinhas. Exatamente. Ela tem um raciocínio lógico. Isso aí é coisa de quem produz pautas, viu, gente? 17. Quarta rodada. Ah, tá. Eu estou indo mais rápido que o Rafael. Pode ir, pode ir. Número 17 para a Renata na quarta rodada. Mira Filizola. Atenção, clima de tensão no ar. Ronan, clima de tensão. Deus, me ajuda aí. Nunca te pedi nada. Número 2. Número 2. A Renata demorou pedindo ajudas para o céu. Ah, ô, Mário. Mário Bross. Gente, que rodada aqui está? Vamos para a quinta. Vamos para a quinta rodada. Renata, preste atenção. Você não revelou mais ninguém, Renatinha. Demorou. Tá, número 5. Número 5 para a ilustríssima cidadã de Sossimbra, Renata. Ô, Dani. Demorou. Danilo Gentili. Quem é a próxima cartada de Renata? 19. Número 19. Você tem certeza? Não. Não tem. Nenhuma. Nenhuma. A gente está jogando. É jogando. Meu Deus do céu. Deus é pai. Eu falei. Aplausos para a Renata demorou. Rodada número 6 para a Renata. Pode desvirar aí. Qual o seu próximo palpite? 20. Número 20. Eu só sei até o 10 em inglês, então eu não arrisquei. Ah, é o Barreto. Luiz Barreto. Ah, já tinha saído o Barreto. Já saiu. E agora? Onde estará? Ele estava aí mesmo quando eu falei. Então, mas a outra... Número 8. Número 8. A Patrícia já foi, hein, Renata? Pense, pense, pense. Número 2. Número 2 para a Renata demorou. Será? Mário Bross. Mário Bross. Número... 15. Número 15. Pode desvirar, Daniel. Será? Não é. Ah! Gente, eu não sou boa nisso, não. Você errou. Tá vendo? Você disse que ia arregaçar. É, mas é que eu prometi, Rafael. Número 8. Quer dizer, oitava rodada. Atenção, Renatinha demorou. 24. Número 24 para a Renata demorou. Será? Ah! Amor, você está aqui? Certo. Número 15. Será? Será? Uhul! Aplausos, Ana. Certa a resposta. Boa! A pergunta que vale... Eu vou ganhar dinheiro? Não. É só o troféu mesmo aqui, ó. Não tarde demais. Epa! Tá? Seu ticket caiu hoje. Já é um prêmio. Eu quero dinheiro, eu quero cachê. Artista vem participar e tem que ganhar cachê, né? Nona rodada para a Renata demorou. Artista da casa. Onde está? Queremos descobrir mais uma personalidade, Renata? 10. Número 10 para a Renata demorou. Eliana, rainha dos domingos aí da nossa TV mais feliz do Brasil. 22! Número 22. Ai, meu Deus! Será? Será? A Mira! A Mira, a rainha das tardes do SBT. Mira, me ajuda, irmã! Mas ela já saiu, Renata. Já, eu sei. E não foi aqui no 22. Eu lembro. Eu quero dizer, eu sei que ela saiu, mas eu não... Chegamos na metade do jogo. Décima rodada para a Renata demorou. 7! Número 7. Pode revelar, Daniel. Celso Portioli. O Celso não tinha saído, né? Não, ainda não. É... Você tem certeza? Eu acho... Eu acho que a Renata... Eu acho que eu acertei. Vamos lá. Tá vendo? Ai, meu Deus! Ela já foi. Já. Renata. 22! Calma. Olha a minha cabeça. Pode desvirar o 22 para a Renata. Palpite da décima primeira rodada, Renata. 17! 17! Palmas para a Renata demorou! Ai, Rafael. E agora? Qual é o seu próximo palpite? Número 4. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Vamos para os comerciais e daqui a pouco a gente volta. Só para dar audiência, né? Voltamos aqui no estúdio do Tarde Demais e o nosso jogo da memória tem quatro personalidades reveladas, dona Renata demorou. Eu achei sacanagem para o intervalo, porque a gente esquece. Não, esse é o jogo do entretenimento da televisão. É assim que a magia acontece. A senhora, mais do que ninguém deveria saber disso. Então, vamos para o seu próximo palpite. Número 12. Número 12, décima segunda rodada para a Renata demorou. Pode revelar. Mário Bros, já saiu 50 vezes. Número 2. Número 2 para a Renata demorou. Ai, que lindo, Mário! Boa, 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 boa. Ótima jogada. Rodada número 13, atenção, Renata. Número 6. Número 6, quem está ali? Eu não me lembro deste número. Luiz Barreto, esse ela vai acertar agora. Número 20. Número 20, será que o nosso diretor-geral está ali? Dá sorte aí, Barreto. Aí, ó, tá vendo? Boa. Renata, essa hora é aquela hora que o pessoal de casa deve estar olhando assim e falando assim... Não é possível que ela não sabe. Não sabe, ela não sabe. Seu próximo palpite, Dona Renata, acertou duas na sequência depois da volta, hein? Número 18. Número 18. Quem está ali entre Mira e Danilo Gentili, hein? Só faltava ser a sua cara lavada, não é? A Eliana já saiu, hein, Renata? Já, eu sei. Número 14. Número 14. Será? Não sei, eu joguei para o universo. Chutou. Jéssica. A Jéssica. A Jéssica também já saiu, Renata. Número 4. Você não pode mais errar, hein? Tá. Número 4 para a Renata Demorou, Jéssica Tábuas. Número 14. Número 14. Boa. Será que Renata Demorou vai levar este troféu maravilhoso do Tarde Demais? Estamos na décima sexta rodada. Pode ir para o seu próximo palpite, Renata. 21. Número 21. Ratinho. 13. Número 13. Será? Eu acho. Não que não, hein? Ah, não posso errar, né? Senão já não leva. Ah, que dó. Suspense. Soi, Jô. Renata Demorou. Atenção, Ronan. Música de loucura total aqui no estúdio. Número 16. Calma. Não pode? Calma. Acabou? Você errou. Então, Renata. Por que você estava no 16? Nós temos três envelopes. Calma. Você vai retirar um destes envelopes. Aqui tem um número extra, um número bônus de chances. Que pode te ajudar. Pode ter zero, um ou três. Vamos ver se você tem alguma coisa. Não olha. Pega esse aí e dá. E deixa ele separado aqui na mesa. Este aqui, ó, é o que Renata escolheu. Vamos continuar jogando, tá? Até as chances se esgotarem. E depois a gente revela. Pode ir para o seu próximo chute. 13. 13? É, sei se esgotou. 13. Número 13. Sou idiota. 16. 16. Aí, ó. Eu não sou tão ruim, eu sou. Lembrando que o destino de Demorô está aqui. Faltam duas jogadas com essa três. Tá. Número 9. Número 9. Renata Demorô. Eu não lembro. Celso Portioli, que já saiu, Renata. Número 7. Número 7. Será? Boa. Agora tá ficando mais fácil, hein, Renata? Tá no caminho certo. E aí? E agora? Número 3. Número 3. Para Renata Demorô. Eu não lembro se eu já virei o 3. Uhá. Uhá. Já saiu. Agora eu não lembro se eu vinte e um. O pai do xaropinho já saiu. Aí, qual é o que é o vinte e um? Vinte e um para a Renata Demorô. Boa. Boa, Renata. Boa. Qual é o seu próximo palpite agora? Dez. Chegamos na última rodada, hein? Dez. Número 10. Pode desvirar pra ela. Eliana. Onde estará a Eliana? Dezoito. Dezoito. Você tem certeza? Não. Atenção, Renata. Será? Será. Ai, meu Deus. Clima. Clima de tensão. Boa, Renata Demorô. Agora é a hora derradeira. A derradeira? Temos mais uma personalidade ali pra ser revelada. Mas as chances de Renata Demorô se esgotaram. Ela tirou o envelope secreto. E agora, sente-se aí isso. Fique aí. Eu vou revelar pra vocês de casa. E para Renata Demorô, qual foi? Quantas chances ela tem? Eu vou dar pra ter zero. Eu não falei. Meu Deus, Renata Demorô. Por uma. Por uma chance, ela não vai levar o nosso troféu do tarde demais. Mas eu fui bem pra caramba. Você gostou de vir brincar com a gente? Eu gostei, Rafa. Muito obrigada, viu? Vocês gostaram? Eu não fui bem, gente. Eu acho que eu merecia só pela participação. Vamos revelar aí quem é que faltou, vai. A Patrícia Bravanel. A Patrícia Bravanel. A Patrícia Bravanel. A Patrícia Bravanel. E eu acho que você já tinha desvirado. Já, já. Mas na hora ali, né? Eu esqueci. É muita emoção, né? O que você achou da dificuldade geral do nosso quadro? Eu acho que o tempo, né? Saiu pro intervalo e eu esqueci tudo. E os 5 segundos pra ver e guardar na cabeça? Muito rápido, muito. Eu acho que deveria ser 15 segundos. Você tem que rever a sua série. Negativo. Quadro elaborado. Tá tudo estipulado num regulamento. Se vocês quiserem consultar o regulamento, ele fica aqui na TV. É só vir aqui. Tem que mandar uma cartinha aqui pra TV e nós vamos analisar o seu pedido. Tem auditoria, tem tudo, né? Tem, tem auditoria, tudo. Quase. Você gostou de participar aqui do Taro de Márcio? Eu gostei, eu adorei, gente. Eu adorei, eu quero participar de novo. Eu acho que eu deveria levar o troféu só pela participação. Quem quiser acompanhar o seu trabalho aqui na TV e também sua rotina nas redes sociais, suas corridas, como faz pra seguir a Renatinha? Ah, arroba Renatinha. Demorou tudo junto, gente. Segue lá. Eu fico postando coisa de corrida. Eu acho legal. Porque tem muita gente que acaba... Se motivando. A gente acha que não, mas as pessoas acabam se motivando ali, fazendo uma caminhada, começando a correr. E eu posto tudo aqui na TV. Bastidores, gravações. Exatamente. E graças que a gente faz também. E graças. Lembrando que a Renata demorou estar no TV Oferta e no quadro que vem. Demorou, mas cheguei. Demorou, mas cheguei. Em breve. Tchau, galera. Amanhã tem mais. Tarde demais, hein, pra cá. Valeu, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho